Leila, quais sonhos e objetivos você ainda pretende realizar? Muitos! Eu quero casar mais cinco vezes, ter mais dez filhos. Não. Ai, gente, eu tô assim, eu tô navegando nesse mar maravilhoso da vida. E na fase, eu tô com 67 anos de idade. E nessa fase que eu tô, eu tenho muito claro, né, o meu norte. Mas eu tô querendo aproveitar muita coisa desse planeta. Diz que a vida é assim, né, é uma viagem. Quando você tá numa viagem que você sabe que o fim tá próximo da viagem, porque o Monde tem 21 anos, ele deve ter 150 anos, ele tem mais 70 anos pra viver. A pessoa aqui, mais 70 anos, não fiz a conta errada, mais 130 anos pra viver. Eu, a pessoa aqui, vai ver ter uns 105 anos. 105 anos, você vê, ontem você já falou aqui que tem uma velhinha de 104 anos na Universidade da PUC, na Universidade da Terceira Idade, uma senhora de 104 anos. Então, quer dizer, pessoal, ó, gente, o pessoal tá aí. Eu quero ver até 105, né, que eu acho linda, maravilhosa e poderosa. Quando você percebe que a vida já passou da metade da vida, você fica um pouco mais leve, um pouco menos ansioso. Parece que você sabe lidar melhor com isso, né. Eu acho que hoje eu tô num momento da minha vida que eu tenho, claro, qual que é o meu norte, mas eu tô aproveitando as oportunidades, as várias janelinhas que tem, porque eu digo, eu vou morrer, mas eu não vou deixar nada sobrando aqui, não. Eu vou usar tudo, todos os talentos que eu tenho. Falando assim pra mim, Leila, você vai parar de ter a palestra... Gente, a jabuticaba é da jabuticaba, o macio é da maçã. E Leila, na palavra, o que que dá? Eu dou tudo, eu dou todos os talentos, tudo que eu puder desenvolver, tudo que eu puder fazer, porque você vai guardar pra quê? Pra levar pro túmulo? Então, assim, nós temos tantas possibilidades, que a gente é um... Nossa, nós vamos ser tão pleno, tão maravilhoso. Então, fiquem mais atentos às coisas que você pode fazer, que você pode ajudar. Eu acho que é isso, você tá disponível, ser curioso, pra fazer valer a pena essa vida.